Eu falei, uau, mas eu não tô entendendo nada. Ela olhou pra mim e falou assim, falou, não, quem não tá entendendo nada sou eu. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, o vídeo de hoje, eu não sei, gente, se eu já gravei algum vídeo contando essa história, que é uma das histórias mais engraçadas que já aconteceram comigo. Foi assim, eu tava fazendo estágio num grande pronto-socorro aqui de Curitiba. Então eu fazia a liga do trauma. O que é a liga do trauma? Então, os estudantes que fazem medicina, depois de algum tempo, eles podem atender no pronto-socorro a entrada do paciente, faz sutura, quer costurar. E aí ele passa os casos pros professores. E eu fazia um desses estágios. E um dia, era um dia que não tava muito movimentado, pronto-socorro. Tava mais ou menos ali um movimentozinho tranquilo. E chegou uma senhora com um menininho. Menininho ali de uns 12 anos, né, já era um molequinho grandinho. E a mulher era uma mulher com uma cara bem forte, assim, mas simpática. Aí eu fui atendê-los, atendi. Aí ela falou assim, o menininho caiu e bateu o braço dele, não sei onde. E o menino era sobrinho dela e ficava com ela. Então ela tava super preocupada, falou assim, Ah, porque se a minha irmã chegar e ver ele machucado e não saber o que que é, meu cunhado vai ficar bravo e tal. Falei, não, fica tranquilo. O menininho tava com dor no braço, mas eu já sabia ali que não era nada muito grave. Mas falei, não, vamos pedir uma radiografia. Aí, como é que a gente fazia? Eu atendi ali o paciente que tinha chegado. A gente preenchia uma ficha. Aí a gente solicitava exames. Então eu ia lá na radiografia, deixava a ficha em cima com o pedido do exame. Eles faziam os exames, depois eles colocavam em outro setor. E aí a gente ia lá, pegava aquele exame, colocava na ficha. E aí o médico depois vinha e a gente mostrava pro médico. É um serviço bem dinâmico, assim, bem rápido quando funciona, quando tem pessoas competentes. Nesse dia eu não fui. Confesso. Aí, eu conversei ali com a mãe, com o menininho e tal. Eles me adoraram. Nossa, a mulher adorou. Perguntei, brinquei com o menino e tal. E aí, pá, sai. Gente, esqueci de fazer o pedido da radiografia. Aí eu peguei, porque assim, na verdade, por que que eu esqueci? Porque eu tinha mania de ir com o prontuário de um paciente, mas eu já ia com quatro prontuários debaixo do braço. Então eu ia assim, eu atendia quatro pacientes de uma vez, voltava e fazia os quatro pedidos. Obviamente isso não funciona comigo, porque eu sou bem esquecido, né? Era, pelo menos. Então o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que atender um, voltar, fazer o pedido, pega outro prontuário, vai lá. Pra otimizar e ser mais rápido, eu fazia isso. E como eu já ia jantar em seguida, isso era umas sete horas da noite, eu peguei quatro pra adiantar também, pra não ficar paciente lá esperando. Só que eu esqueci de fazer o pedido dessa radiografia. Então, fui lá, falei pra ela, agora é só esperar que o menino vai chamar a senhora pra fazer a radiografia. Que é a radiografia, gente. Então é raio-x, tá bom? A radiografia utiliza raio-x pra fazer a imagem. Só que não, ah, eu vou fazer um raio-x. Ninguém faz raio-x, a gente faz radiografia, tá bom? E, mas todo mundo fala raio-x. Então eu fui lá, falei pra ela esperar, que eles já iam chamar lá pra fazer a radiografia. E fiquei por ali, esperando meus amigos pra gente jantar todo mundo junto. Fiquei uns dez minutinhos ali, chamando um, outro, esperando um terminar uma estrutura e tal. Aí de repente eu fui passando e ela tava lá, falei assim, já fez o exame? Porque realmente o exame é rápido pra fazer. Ainda mais ali, que tinha poucas pessoas. Ela falou, não, ainda não. Falei, não, mas fica tranquila que já já vai chamar. Gente, eu fui lá, jantei, fiquei tranquilo. A gente contou piada, a gente voltou, porque a gente tinha acho que meia hora pra jantar. Voltei. Quando eu voltei, a mulher tava lá me olhando. Você sabe quando a pessoa já te olha de um jeito diferente? Eu passei pra um lado, passei pro outro. E me incomodava a forma como ela me olhava. Ou seja, ela já estava ali uns 45, 50 minutos esperando pra fazer o exame. Aí eu falei assim, a senhora já fez o exame? Ela falou, não. Eu falei, uau, mas eu não tô entendendo nada. Ela olhou pra mim e falou assim, não, quem não tá entendendo nada sou eu. Aí eu peguei e falei assim, não, porque já era pra você ter feito o exame. Ela falou assim, pois é, você falou que não ia, mas eu já tenho que ir embora daqui a pouco, porque meu irmão vai chegar. Aí eu falei, não, pera um pouquinho que eu vou lá ver o que aconteceu. Aí eu fui lá na radiografia, falei assim, ou, o exame do fulano, tal, tal. Eu falei, não, Rafael, a gente não tem esse pedido de exame aqui não. Aí eu voltei lá, quando eu olhei na ficha, eu vi que não tinha pedido. Eu falei, nossa senhora, essa mulher vai me matar. Aí o que eu fiz? Fiz o pedido, corri lá na radiografia e falei assim, ah, então tá aqui o pedido da radiografia pro paciente. Ele falou, não, a gente já vai chamar agora. E eu dei a volta e falei assim, ó, entrei ali, já fui duro ali com o pessoal, e eu acho que agora eles vão te chamar. Se não chamar a senhora em cinco, a senhora me chama que eu vou lá resolver o problema. Aí de repente, quando eu virei as costas da paciente, eu só escutei o menino chamando, fulano, aí já levantou pra fazer o exame. Aí fiquei lá assim, falei, nossa senhora, aí a mulher pegou e saiu do exame e olhou pra mim, nossa, por isso que eu gosto de gente competente. Ó, você chegou e resolveu o nosso problema. Falei, não, fica tranquilo. Aí ela sentou. Gente, me bateu um remorso tão grande ter feito aquilo. Eu falei assim, eu não posso fazer isso, porque o menino da radiografia não teve nada a ver com a história e ficou como culpado. Eu fiquei como o herói e fui o que causou a intriga. E, gente, eu sou sincero pra vocês, eu assumo meus erros. Se eu penso alguma coisa de alguém que é errado, eu vou lá depois e peço desculpa pra aquela pessoa. Uma vez um amigo meu falou, Rafael, deixa de ser trouxa, você é muito trouxa. Tinha um amigo meu que passou uma vez num vestibular e eu tô sempre acostumado a ver o pessoal ralando pra passar em medicina, medicina, medicina. E esse colega meu passou na faculdade que não é tão conhecida, num curso que não é tão conhecido. E foi aquela algazar de festa e festa e festa. Um mês depois que eu pôo festando, festando, festando. Aí um dia eu pensei assim, nossa, mas passou numa coisa tão fácil, fica fazendo festa há tanto tempo. Gente, eu fiquei desesperado de ter pensado aquilo, pois um dia eu fui lá e encontrei com esse amigo meu e pedi perdão pra ele por ter pensado isso. Aí meu amigo falou assim, Rafael, mas deixa de ser trouxa, você acha que eu vou incomodar? Mesmo se você tivesse falado isso pra mim, é uma coisa insignificante. Eu falei, não, mas doeu em mim e eu quero te pedir desculpa por isso. Ele falou, ah, então tá desculpado. E nesse dia foi do mesmo jeito, eu fiquei com remorso tão grande. Mas eu também não sou bobo, eu falei assim, pô, não vou lá, não vou lá agora, vou esperar, né? Aí tá, aí eu fui lá, apresentei o caso pro médico, o médico viu, mexeu no bracinho do menino e falou, não, isso aqui não tem nada não, tá pronto pra machucar de novo. O médico super brincalhão que foi, e a mulher ficou super feliz. Aí eu fui lá, o médico passou só um anti-inflamatório pra caso do esse, mas nem ia precisar daquilo. Aí na hora que ela tava saindo, eu falei, não, vem cá, deixa eu te contar um negócio pra senhora. Eu peguei, contei pra ela, me deu um tapa, falou assim, ah, menino safado. Você fez eu ficar esperando eles 50, 60 minutos? Aí eu falei assim, não, mas olha bem, talvez se você tivesse sido atendida rápida, você tinha sido atropelada quando saísse do pronto-socorro ou assaltada. Então às vezes Deus, o mundo fez eu cometer esse erro pra vocês não saírem lá fora. Ela olhou pra mim e falou assim, você tinha que ser advogado, tem uma lábia, ah, moleque incustoso, falou assim pra mim. E o menininho foi todo satisfeito, sorrindo. Aí eu dei um abraço na criança, dei um beijo nela, falei, não, me desculpa mesmo, eu esqueci, eu esqueci, o erro foi só meu. Ela falou, não, eu te perdoo porque você foi bonzinho com a gente. Acontece, a gente erra, a gente esquece. Por mais que você seja cuidadoso, alguma hora ou outra você vai cometer alguma... Só que assim, você não pode tentar enganar. No caso, eu enganei, mas depois eu pedi desculpa, me redimi. Mas o que você não pode fazer é tentar jogar a culpa pro paciente, é tentar ser mal educado com o paciente e é tentar não entender o paciente. Porque se o paciente errou e o paciente ficou bravo, fica calado, o paciente tá certo. Porque se a gente se colocar no lugar dele, eu imaginei, imagina se eu estivesse lá no lugar daquela mulher uma hora lá esperando, só que eu me redimi na hora certa também. Eu também não fui tão honesto, né? Porque se eu estivesse tão honesto, eu teria ido na hora lá, falado, olha, eu esqueci, mas eu já pedi de novo. Aí ela ia acabar com a minha vida. Só que aí, pô, fui lá, ela tava super feliz, eu aproveitei. Sabe quando você vai pedir uma coisa pros pais, quando a gente é novinho? Você vai pedir alguma coisa pro seu pai o dia que ele tá com o cão no couro, bravo, nervoso? Não vai. Você vai pedir o dia que ele tá feliz da vida, assim, ó, chega, isso aí é psicologia, gente. Quer pedir uma coisa pro pai, pra mãe? Vai naquele momento mais alegre que eles estão. Aí você vai e pede. Aí a chance de ganhar um sim é muito grande, muito alta. Então foi isso que eu fiz. Esperei ela ficar feliz, alegre, seu titante. Fui lá e contei, e ela ficou super tranquila. Ela tomei um tapa no ombro, mas foi um tapinha, um tapinha bobo, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham curtido essa história. Um grande abraço, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Gente, muito obrigado pra vocês que compartilham esse vídeo no Instagram, compartilham o canal no Instagram, compartilham o vídeo no Facebook. Eu vejo vocês fazendo isso porque vocês me marcam. Obrigado mesmo, tá bom? Sinto como se a gente fosse um grande time que tá aí rumo aos 100 mil inscritos. Tenho certeza que logo, logo a gente vai conseguir, tá bom? Um grande abraço, se cuidem!